Como criar a carteira da Metamask com a Binance, portanto como ligar a rede da Binance dentro da Metamask. Muito fácil pessoal, vamos então seguir isto passo a passo para vocês poderem ter não a rede aqui como estão a ver Ethereum, mas a rede da Binance. Eu vou deixar o link da descrição porque este é da Binance Academy, vocês vão entrar lá e tem aqui, vamos lá ver, aqui mainnet, vocês vão copiar isto, copiam e vão colar dentro de um bloco de notas. Isto é importante, é importante porque só desta forma vocês vão conseguir. Vamos então clicar aqui na Metamask, ok? Depois vamos clicar aqui em cima, onde diz Ethereum mainnet, clicamos e vamos ao último. Custom RPC, RPC, clicamos lá. Agora aqui, Network Name, podemos colocar um nome qualquer, eu vou colocar então aqui, BNB, BNB Chain, pode ser assim. Agora diz aqui, New RPC URL. Vamos clicar no bloco de notas e está aqui. Copiar, e vamos colar aqui. Aqui o ID, qual é? Vamos lá outra vez, 56. Colocamos aqui 56. Aqui, Currency Symbol. O símbolo da moeda é BNB, vamos escrever aqui BNB. Pronto. Agora falta o último passo, bloco Explorer URL. Bloco Explorer URL. Vamos aqui e vamos copiar isto direitinho. Aqui assim, botão direito, esquerdo, copiar e vamos aqui colar. Colar. E está feito. Então, Network Name, BNB Chain. Aqui o RPC, Chain ID, Currency, BNB. E clicamos em Guardar. Pronto. Está guardado. Agora, como é que eu sei que estou na BNB e como não estou? Aqui em cima diz BNB Chain. Aparece aqui, está adicionada. E depois tem aqui Ethereum Mainnet. Vamos sair daqui. Ok, estão a ver? Ethereum Mainnet. BNB Chain. Aparece aqui então em BNB. Como estão a ver? BNB. BNB. Basta clicar lá. Portanto, podem usar a mesma carteira da Metamask para colocar BNB e para colocar Ethereum. Pessoal, isto foi um vídeo curto. Será uma série de vários vídeos. Onde depois vou transferir BNB para aqui, da Binance. E isso será tema de um próximo vídeo.